Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais às nove e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto o coordenador das Nações Unidas no Brasil, Jorge Chediek. Em seguida, às 11 horas da manhã, a presidenta vai receber o presidente mundial do Grupo Telefônica, César Alierta. À tarde, às 16 horas, a presidenta vai se reunir com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, e às 17 horas, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto